No Vale do Aço, um rapaz de 23 anos, ele foi alvo de uma tentativa de homicídio na cidade de Patinga. Segundo a polícia, a vítima foi atingida pelos disparos e buscou socorro em uma casa no bairro Betânia. O Marcos Lessa tem informação pra gente desse caso aqui. Marcos, por favor, boa tarde, meu amigo. Olá, Nico. Uma boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Nico, mesmo ferido, esse jovem foi até uma residência na rua Barcelona, no bairro Betânia, e pediu ajuda ali de moradores. Os moradores disseram pra PM que esse jovem apresentava perfurações nas costas, provocadas por disparos de arma de fogo. Segundo a polícia militar, esse jovem, ele disse, né, ele estava consciente. Diz para os militares que ele estava no hospital Márcio Cunha, ele foi levado para o hospital, onde lá ele estava consciente e disse, né, que ele conseguiu, na verdade, explicar a dinâmica, né, desse crime pra PM. Ele estava na garupa, né, de um mototaxi, quando ouviu disparos de arma de fogo. Foi quando ele foi atingido nas costas. Naquele momento, ele disse que não conseguiu identificar os autores. Foi aí que ele desceu, né, da moto, foi até a rua Barcelona, em uma dessas residências, e nesse momento os moradores conseguiram ajudá-lo. E esses moradores entraram em contato imediatamente com a PM, que o levaram para o hospital Márcio Cunha. Portanto, até agora, ninguém sabe, né, não sabe a autoria, né, desses disparos que aconteceu ali na rua Barcelona, no bairro Betânia, aqui no município de Patinga. Eu volto com você, Nico. É, é para todo lado a violência, né, Marcos? Para todo lado, nós sempre falamos disso aqui, né, Baladares, Teoflotone e Patinga. Mas tem me chamado a atenção, a produção aqui está trabalhando em cima disso aí. A Dani, o Márcio estava conversando com eles ali hoje, quantidade de crimes contra a vida na nossa região, né? A gente não é estatístico, né? Mas tem os organismos que fazem a contabilização, a medição, né, que registram os números. Assustador, assustador. Obrigado, viu, Marcos? Depois você volta aqui no BG.